A história da família Nogudão, ele se confunde no tempo. Deve ser na década de 50. Nesta época já plantávamos bastante algodão. Isto era totalmente manual. Para nós sermos viáveis com as leis trabalhistas brasileiras, depender menos da mão de obra, qualificá-las melhor, remunerá-las à altura, darmos uma qualidade de vida para esses trabalhadores. É só ter uma mecanização aneada com a qualificação da mão de obra. Eu diria que quase a totalidade dos produtores dessa nova geração do algodão, eles desconheciam a cultura. Eles aprenderam fazendo. Nesta trajetória toda, eu conheci pessoas com muita ética, com muita vontade de acertar e de fazer do algodão não apenas o seu negócio, mas um caso de sucesso para o país. Primeira lavoura de algodão que nós fizemos mesmo, como lavoura comercial, fomos muito bem. Colhamos 185 arrobas de algodão por hectare. Extraordinário na época. Sentamos os irmãos e meu pai, na época, vamos passar para 1.500 hectares na lavoura, no ano seguinte. Importamos máquinas, alugamos uma algodoeira aqui na cidade. Aí, nos entusiasmou. Ah, rapaz, o caba tem que ser capricho, capricho e mais capricho. O algodão, como é uma cultura de alto custo, ensinou o que você tem que produzir. Se você perder para uma praga, você não se levanta. Eu fui rodar nas fazendas nossas. Aí eu vi a equipe de pessoas que a gente tinha, já com criança que nasceu, já estava gerente de fazenda. Foi onde eu desisti, porque eu olhei para as pessoas e falei, não, ter que sacrificar 1.500 colaboradores é pesado. Fiquemos no algodão, 5 meses depois o algodão valia um absurdo de novo. Sempre trato a cultura do algodão como um bebê. 10, 12 horas todo dia, atenção nele. Ele gosta de atenção, desde o dia que planta até o dia que colhe ela, o beneficiamento. Eu digo que o algodão foi o grande responsável desse crescimento, dessas tecnologias de produtividade, não só do algodão, mas ele melhorou todas as culturas. Economicamente o algodão não tem, o algodão ele encheu, ele tirou o espaço vazio que a gente tinha, a gente ficava na seca, não sabia o que fazer na seca. Um fato que marcou e mudou um pouquinho do nosso negócio foi realmente a entrada do algodão dentro do sistema. E foi aí que a gente viu o quão o algodão ele devolve para quem trabalha e quem cuida muito bem dele. E com aquela safra de algodão a gente mudou, começou a mudar realmente a história. Ele encaixa muito bem na rotação de cultura com a soja e com o milho. A fertilidade do solo aumenta, então ele encaixou muito bem no sistema produtivo da SBC Agrícola. Hoje a gente consegue ter um sistema de produção muito sustentável. E o potencial produtivo tem crescido também. O algodão mudou, nos tornou maiores, nos tornou mais fortes, com um faturamento muito mais importante. Ele te dá algo que nenhuma outra cultura dá, né? Consegue explorar ao máximo todo o conhecimento técnico, porque a gestão passa a não ser mais por hectare, mas sim por metro quadrado. O algodão ele levou o J100 a um outro patamar. Você não compara com qualquer outra cultura. É uma entrada sem volta, né? Porque você tem que ter investimentos em estrutura, você muda totalmente a sua empresa. Tanta coisa que mudou por conta do algodão. Quantas casas, quantos funcionários, quantos colaboradores mais, por conta do algodão nós temos. Eu não me vejo mais fora do algodão, porque é uma cultura apaixonante. Hoje, o Brasil é só o segundo maior exportador mundial. Então, o mundo olha o algodão do Brasil diferente. Uma fibra boa, comprimento bom, uma resistência boa. O algodão do Brasil, produzido no Brasil, especificamente no centro-oeste, é ótimo. O algodão ótimo que o mundo todo quer. Produzir algodão em suas propriedades, com alta produtividade, com alta tecnologia, ter viabilidade econômica na cultura, ter essa preocupação socioambiental e atender o mercado que nós conquistamos no decorrer desse tempo. É só dessa forma que a gente vai continuar perpetuando na cultura do algodão. Primeiro, para mim, é a cultura mais linda que tem, porque eu falo que é uma plantação de nuvem. A nuvem na terra. Depois que a gente começou a plantar, eu comecei a ir a fundo, que tudo precisa do algodão. Na época, eu era criança, eu lembro que eu ficava impressionada. Dizia, vamos pegar esses algodões, fazer travesseiro, fazer almofada. Mas é muito além do que fazer travesseiro e fazer almofada. O algodão exige que sejamos gigantes na paciência, na tecnologia, na gestão de pessoas, no uso correto dos seus insumos químicos e na correta comercialização. Nós somos gigantes porque todo dia nós acordamos querendo fazer as coisas melhor do que nós fizemos no dia anterior. Ser gigante do algodão é ser apaixonado, é ter uma coragem danada, porque é um investimento alto. Mas eu te falo, compensa. Vale a pena. Eu acho que eu vou morrer produzindo algodão, porque é uma paixão que corre no nosso sangue, na nossa vida. Nasci de uma família que viveu isso a vida inteira. E eu vivencio essa palavra algodão. Acho que eu, capaz de eu ter aprendido a falar algodão antes de falar pai e mãe. O algodão é minha vida. E espero, no dia de deixá-lo, ele continuar na mão de muitos que estão se aproximando, chegando, e ter a motivação que hoje esse algodão nos dá. O algodão é a paixão. Eu agradeço a Deus pela minha vida que eu tive até agora no meio do algodão, e aos produtores que acreditaram no que eu estou conversando. Hoje eu sou aluno deles. Hoje eles são doutores no algodão. Hoje eles são doutores no algodão.